Música Ele que não acerta nem a bola no gol Imagine uma flecha no coração de alguém Rafael Negro Apito o árbitro, começa a Copa É a Copa dos Namorados No programa Arte na TV Seja muito bem-vindo Meu arco Seja bem-vindo Dia dos Namorados da Copa No programa Arte na TV Começando o programa Arte na TV Pra você de casa que acha que a ovelha da cidade é o Poodle Pra você de casa que anda com tanta lã no umbigo Que daqui a pouco tá dando a luz de uma ovelha E pra você de casa que acha que quando vai ter mais mala no aeroporto É quando chegar o time da Argentina Seja muito bem-vindo Começando com o elenco que você já conhece do meu lado esquerdo Quebrei um apito Do meu lado esquerdo Léo Cardoso Foca ali Diana Rodrigues Do meu lado direito Seu esquerdo monitor Tio Vinícius Tio Vinícius com o DJ Davi Aite Ela Manaca na Copa E você comigo Fica à vontade Se está em casa Nesse programa De muito amor E Copa do Mundo Vamos Brasil E vamos Tio Vinícius Música No Arte na TV Música Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo Que disse que é uma festa legal Que a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais milita E a Mônica riu E quis saber um pouco mais Sobre o boizinho que tentava impressionar O Eduardo meio tonto Só pensava Vim pra casa Quase duas Eu vou me ferrar Eduardo e Mônica Trocaram um telefone Depois telefonaram E decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu Uma lanchonete Mas a Mônica Queria ver o filme do Godard Se encontraram então No parque da cidade A Mônica de moto O Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho E melhor não comentar Mas a menina Tinha tinta no cabelo O Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade Dá saudade no verão Só que nessas férias Não vão viajar E o filhinho do Eduardo Tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que existe razão Nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer Que não existe razão Hashtag Tio Vinícius Tio Vinícius com o Hashtag Eduardo e Mônica Tio Vinícius A voz mais apaixonada Da sua emissora Em sentido de música Tio Vinícius Esse dia dos namorados A Copa do Mundo Copa do Mundo dos Namorados Tem muita música Que você conhece Seu repertório Falando na palavra Namorado 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 É Bastante né É tem Mas eu Minha memória É meio assim Não tenho uma memória De elefante Mas tem bastante música Que fala de namoro Que fala de amor De namoro De Clima Relacionamento Eu acho que mais Da música De ciúme Tudo mais Dia dos namorados Do programa Atina TV Começando Falando o elenco Vamos ver o que marca Aqui nessa semana Antes eu quero saber O que vocês acharam Da minha Copida Eu achei uma Maravilha É um anjinho amador Né Sazinha É Aquele anjinho Da turma Mônica Sabe Desse tamanho O cupido Que tem uma história Bonita Ele que Pra quem não conhece Leia sobre o cupido O cupido Que foi atirar uma flecha Numa moça lá Pra apaixonar Por um cara muito feio Que a outra Deusa mandou Ele acertou a flecha Nele mesmo E ele ficou perdidamente Apaixonado por ela E ela era Mortal E ele imortal Porque era um deus Ele precisou levar ela Lá pro deus Júpiter E transformar ela Em imortal Júpiter transformou ela Em imortal E ela É a psicose Psicose Alguma coisa assim É bonita a história Estude Veja cupido Lá É muito da hora A história do cupido E o programa ArtiraTV Começando pra todos Os casais apaixonados Vamos ver o aniversário Dessa semana Quem faz o aniversário Dessa semana É Cafu Ele que vai pra 44 anos Dessa semana Ó o Cafuzão aí 7 de junho Aniversário da uma amiga Do Léo aí É Eu vou tentar soltar Uma flecha Pra ver se eu acerto É aniversário dela Liga a TV Flávia Alessandra Léo Cardoso Flávia Alessandra Fazendo 40 anos O que você tem a falar Sobre ela Eu vou mandar Flávia Alessandra É a mulher mais bonita Da face da terra Flávia Alessandra Fazendo Niver Outra pessoa Bruno De Luca O Bruninho da galera Fazendo 32 anos Certo? Quem mais? Seu Jorge Completando 44 anos Dessa semana Pretinha 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 Santiago Bernabéu Completaria 116 anos Mas ele já faleceu Faz tempo Santiago Bernabéu Ex-futebolista E presidente do Real Madrid Ele que jogou Há 15 anos Pelo Real Madrid Atual nome do estádio Do Real Madrid E atual Estádio Nome do estádio Do Real Falcão Aqui de Sorocaba Falcão Lembra do Falcão? Lembra da paralisia Que ele teve? Falcão é guerreiro Ele que completa 37 anos Parabéns Menino Falcão Outro que faz aniversário Aqui com 33 anos Alex Bundy Quem lembra do Alex Bundy? Falcão é guerreiro I'll go wherever you will go If I could make you mine I'll go wherever you will go I'll go wherever you will go Vocalista do The Cowling Nossa Wherever you will go Ih, faz essa babada aqui Você deu uma babada agora Igual ele faz isso também O The Cowling faz isso Outro que faz aniversário Ela, Maria, Gabriela Leia o nome dela Ela é da família imperial do Brasil Maria, Gabriela, Fernanda De Orleans e Bragança Tudo isso faz aniversário Completa 25 anos Tudo isso Herdeira da família imperial brasileira Ela que faz 25 anos Ela que Procura no Google Você não vai achar a foto da cara dela O pessoal preserva a cara dela Maguila faz 55 anos Nessa semana Maguileira Maguila faz aniversário Dia 12 de junho O Brasil estreia na Copa 12 de junho No dia do aniversário do Maguilão Vai ser um presente muito legal Para o Maguilão E quem faz aniversário também É o Jason Porque essa sexta-feira É sexta-feira 13 Sexta-feira 13 Dessa semana E falam que o Jason For Reis Faz aniversário Ele vai completar Ele fala que é nascido De 1946 Pela história Pela história Ele está com 68 anos Ele já pode parar Na vaga de idoso Ele está com Idoso é 60 anos No Brasil Eventos históricos Rapidinho para passar Nessa semana Essa semana A 8 de junho Começava a Copa de 1990 Você lembra o placar Do primeiro jogo De 1990 Estreia ou não? De 1990 É... não Camarões 1 a 0 Argentina 9 de junho Estreia do Pato Donald Há 80 anos Pato Donald Completa 80 anos Olha lá Estreou Dia 9 de junho Dessa semana Também começa a estreia Da Copa do Mundo De 2006 2006 Há 8 anos Estreava a Alemanha 4 a 2 Na Costa Rica Início da Copa de Junho Na África do Sul Também A semana Dia 11 de junho Foi lá na África do Sul Na estreia Você lembra da estreia Da África do Sul? Espanha e Suíça? África do Sul? África do Sul Não, não Foi África do Sul E... Não Não Foi 1 a 1 Não foi? Foi 1 a 1 Acertou o placar, Léo Mas México Eu não lembro O outro tipo México Foi 1 a 1 E Joanesburgo Joanesburgo 12 de junho Faz aniversário Figueirense Futebol Clube Completa 93 Primaveras E... E vai ser rebaixado Esse ano Vai ser rebaixado Invicto ainda Não, ganhou do Corinthians Ganhou do Corinthians Ganhou do Corinthians? Então não vai ser invicto Na estreia do Itaquerão Há 11 anos Davi Não sei se você lembra Há 11 anos Essa semana Marca a final do Campeonato Paulista Que o Palmeiras golei O arquirrival Corinthians Por 4 a 0 E ganha o título Depois de 16 anos Faz tempo Mas ganhamos Chupa Corinthians E nessa semana Dia 13 de junho É aniversário de... Marca o Santo Antônio, né? Não é aniversário do Santo Antônio Mas é o dia do padroeiro Não é aniversário do Santo Antônio Não é Nifer do Santo Antônio Mas é feriado em 65 Mais de 65 cidades do Brasil Vão estar de férias E vai cair numa sexta-feira Essa semana Essa semana é isso que marca Nessa semana O programa Arte na TV Alguém tem uma coisa Fala do dia dos namorados Uma coisa assim Uma observação Não se encontra nada O programa Arte na TV É aquele momento lá Pra começar De emoticons na sua tela Léo Cardoso Situações dos emoticons agora E é com você, garota No dia dos namorados Léo Cardoso vai pegar o de sempre Aqui, ó Quem não sabe Eu edito esse negócio Então eu fico assim Toda vez que eu olho o bruto E tem uma hora e cinquenta De corrida E eu tenho que botar em uma hora É um sinal que... Eu falei agora O que fazer? O que fazer? Eu corto muita coisa Eu sou mal E o Léo acelera Algumas coisas também Por exemplo Se eu pedir pra... Acelerar isso aqui, ó Vai ficar uma coisa linda Ele não vai acelerar isso daí Vai ficar linda Não, eu vou Vai ficar engraçado Diana Rodrigues Você, você, pagami Hora do emoticon Na sua tela Eu fico assim Quando o Rafa Faz essas retardadices Assim, ó Daqui a pouco Lembrando que tem gols Da copa Tio Vinicius Se eu fico durante as gravações do programa Só vai entender Foca nesse ser aqui Dá pra filmar o... Não dá pra filmar ele Vai ter que... Filma ele aí, ó Não tem como o emoticon não ficar assim Perto dele Aqui, ó Ele manda o kit do... O cara tem um tour... Desquieto, vai DJ Davi Ah, posso ler? Você é agora? É, tô brincando Pompero 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 Isso aqui, cara Eu tô aqui Quando eu fui na rave lá Tô usando Estou olhando na cara Eu tô aqui Ó, que lão feliz Felizão da vida Eu pego um só, filho Eu fico assim Quando Ah Chocolate Chocolate Quando minha mãe Traz Pão doce Pão de mel Pão de mel Não Quando eu fico apaixonado Assim Eu sei Ah Quando a gente Tá ali Conversando com a pessoa Tá mais Afim dela Assim E de repente Você abre o Facebook E ela Tá curtindo suas coisas Suas páginas Suas fotos Mostrando Quem será, hein? Suas postagens A gente fica meio assim Faz tempo Que isso não acontece Comigo, hein? Esse foi o momento emotico Então porta pra câmera normal E o programa Arte na TV de volta Eu não sei se você reparou Mas em cima da mesa Do programa Tem três troféus Primeiro prêmio Vai ser pro louco Que consegui gritar gol Por mais tempo Segundo o Rafael Negro O recorde dele próprio É dois minutos e meio Será que alguém bate Esse recorde? Mas tem que fazer doping Que eu uso com a edição Ah, entendi Vai pro YouTube Segundo é pro torcedor Mais louco Fantasiado A fantasia Durante os jogos da cota Manaka vencendo por enquanto É, por enquanto Manaka vai recebendo Manaka ganhando aqui E o terceiro Sou sincero Eu não lembro Terceiro É pra pessoa Mais o muso Ou musa da copa Envia fotos Você se considera O muso da copa Mais bonito Mais bonita Envia foto Você considera Que você tem o grito Mais de Gol Gol Por mais tempo Envia seu vídeo Você aí de casa Que acha que tem a fantasia É o torcedor mais louco Do universo Manda sua foto O programagem na TV Vai sair às ruas E no final da copa Vai ser entregue Três troféus Em casa Beleza? Lembrando que também Tem a promoção da bola Como que faz? Eu quero ganhar uma brazuca Léo Se ganhar uma brazuca Você entra lá www.facebook.com Barra arte na TV E vai ter um banner lá Já tem um banner né E você Tenta acertar O placar Do jogo Do Brasil Brasil Croácia Brasil Camarões Brasil México Oitavas de final Quartas de final Semi-final e final Porque nós vamos ganhar Então Quem acertar mais É essa brazuca Oficial Oficial Não é Bonita ela hein O que você acha da bola da copa? De mentirinha Ficou muito bonita Legal né Muito bonita Você ter aí de recordação Você que colecionou figurinhas Você que tem um filhão aí Que quer a bola da copa Aí ó Brazuca Responde lá E tem que compartilhar É Compartilha o banner Curta a página E compartilha Com o placarzinho em cima Lá pra gente anotar Que você põe Não é comentar É compartilhar E a gente vai anotando E ver quem acertou mais E agora aquele momento de Arte na copa Na sua casa E o programa Arte na copa Com ele Léo Cardoso Informe a sua sabedoria Vou informar a minha sabedoria Guguiana Hoje vamos falar Só um minuto Fuleco Você tá bem Joe? Eu tô legal hoje hein Tá um dia bacana Não tá tão calor Tá meio frisinho Tá legal Maravilha Fuleco e a previsão do tempo Vamos lá então Hoje eu falarei Dos cinco capitães brasileiros Que ergueram as Capitães Perdão Os cinco capitães brasileiros Que ergueram as taças Da Copa do Mundo Vou começar aqui ó Tô até dobrado aqui Que tem bastante coisa aqui ó Em 1958 Nosso capitão Bellini Na Suécia O nome dele era Ilderaldo Luiz Bellini Conhecido apenas como Bellini Foi o primeiro capitão da Seleção Brasileira A realizar o gesto emblemático Levantar a taça de campeão mundial Antes a galera era campeã do mundo Elas só mostravam a taça Assim dele foi o primeiro A pegar a taça e erguer Aí perguntado pra eles Assim Ah eu ergui e tal Que os fotógrafos pediram pra ver a taça dele Levantou a taça e ficou esse gesto Agora todo mundo que ganha a taça levanta É tetra Essas coisas Maravilha No futebol No futebol Bellini atuou no Sanjoanense Vasco da Gama Fluminense São Paulo E Atlético Paranense O Brasil de 58 Era formado Olha só Gilmar Djalma Santos Orlando Bellini Newton Santos Zito Didi Garrincha Vavá Pelé E Zagalo Só gente fraca nesse time Aí teve o Mauro em 1962 Hoje em dia né Os caras né O Mauro foi mais um zagueiro Erguer a taça de campeão do mundo Ele foi o responsável Pela braçadeira do campeão No bicampeonato 62 Lá no Chile O Brasil Que no Chile Era formado por Gilmar Djalma Santos Mauro Zózimo E Newton Santos Zito Didi Garrincha Vavá Amarildo Que também jogou Pelé E Zagalo Essa copa que foi a copa do Garrincha Pra quem não se lembra Em 70 O famoso Carlos Alberto Torres Que Para muitos A seleção de 70 Foi uma das melhores equipes De toda a história Do futebol Cara E Carlos Alberto Torres Era o capitão dela Com vigor físico Invejável Ele é conhecido como Capita É visto como um dos maiores jogadores Da história E um dos grandes nomes Da copa de 70 Que foi no México O Brasil de 70 Tinha Félix Carlos Alberto Torres Piazza Brito E Everaldo Na zaga No meio campo Clodoaldo Gerson E Rivelino E na frente Tostão Pelé E Jairzinho Negos fracos Em 94 Teve o Dunga Todo mundo conhece o Dunga Todo mundo conhece o Dunga Que com o espírito guerreiro Fazia a imagem perfeita De um capitão Comandante do meio de campo Da seleção brasileira Na conquista do tetracampeonato mundial Nos Estados Unidos Dunga também foi capitão Da equipe Canarim 98 Que foi vice-campeã na França O Brasil em 94 Tinha olha só Tafarel Jorginho Márcio Santos Aldairi Branco na zaga Mauro Silva Dunga Zinho E Mazinho no meio campo Romário Bebeto no ataque Lembrando que são os titulares Né galera Teve o Cafu Que entrou na final E etc Falando de Cafu Ele que é o capitão De 2002 Ele é titular absoluto Da seleção brasileira Em 98 2002 E 2006 Cafu é exemplo De líder carismático E com isso Foi o dono Abraçadeira de capitão No mundial do Japão E Coreia do Sul Mesmo sem muitos gols Com a camisa do Brasil O lateral direito Era um exímio cruzador De bolas aéreas Ah Bolas a área E assim Um grande marcador também E são bolas aéreas É cruzamentos Pra quem não entendeu aí Em 2002 O time titular do Brasil Tinha Marcos Cafu Lúcio Rock Jr Roberto Carlos na zaga Gilberto Silva Edmilson Cleberson E Rivaldo No meio campo Pra mim o melhor da copa E no ataque Ronaldinho Gaúcho É isso aí Esses são os capitães Capitães da copa do mundo E o Programa Martina TV Você de casa aí Tá acompanhando a gente Na nossa saga De faz gol Celebra Comemora E o Programa Martina TV Vai pra hora dos gols Então Robinho Robinho não Quem que foi? William Presta atenção nesse momento Momento Gol do Brasil William Partiu Bateu no cantinho É gol GOOOOOOOL Preciso de 3 2 Comigo Curtindo na rede Esse gol É isso mesmo Vocês não nasceram ainda São árvores Que não nasceram ainda Você chega ali Regou as árvores Cresceram Olha o Neymar De boa na rede O Léo gostou muito Dessa comemoração Agora eu vou fazer Estrela do Exo Essa daqui é a hashtag Estrela do Exo Tiago Silva Ele não bate falta Mas ele vai bater Machucou De cabeça Ele faz gol De cabeça O cruzamento Tiago Silva subiu Antes dele a marcação Foi o que ele fez Tá fora Mas teve Cobrou rápido Na trave Gol Tiago Silva São 6 estrelas Você vai contando O pessoal vai contando Olha o Tiago Silva Nossa Não 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 No O que você quer? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Brasil! Brasil! Seis estrelas, nossa, faz em casa, dá um barato E outra comemoração do Brasil é surfando na onda Brasil surfando na onda Quem vai fazer gol é esse daqui, é o Júlio César mesmo Sobrou Júlio César, meu Deus, ele! Gol, Júlio César mesmo Ó Thiago Silva, ó Surfou na onda, comemora Brasil Vocês gostaram dessa daí? Foi linda, né? O programa A gente já teve essa Foi o Momento Copa do Mundo Quer saber mais coisa do Copa do Mundo? Pergunta lá! Até a próxima! Momento Copa! Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo E o meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Da nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Eu sonho pra mim Você é assim Você é assim Eu sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim não, 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 não não, 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 não Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, é complicado falar sobre isso porque eu estou apaixonado por três homens. Ah, Diana, pra que falar assim de mim, eu sei de três. Um, dois, três. Indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos. Indiozinhos. Ah, tem o Vinicius. Quarto lugar, sim. Aí tem o Vinicius, que negócio, né? Não, eu estou apaixonado por três homens. Quem são, Diana? Pelo meu marido, tio Vinicius. Pelo meu filho, Matheus, que é lindo, maravilhoso. E meu filhinho, Lucas. Sou extremamente apaixonada por eles. Aliás, eu vivo por eles. Tio Vinicius, como está o seu coração nesse dia dos namorados, tio Vinicius? Então, apesar de sermos casados, né, eu e a Diana, nós namoramos todo dia, né? A gente todo dia preserva essa coisa. Esse negócio ficou escuro. Entendam como quiserem. Entendam como quiserem. E assim, essa coisa do namoro... Bom, pro casal também, né, pô? Pro casamento dar certo, você nunca pode deixar de namorar. Isso é muito importante, né? E diz a frase que tem que ser melhores amigos, antes de tudo também, né? Sim, com certeza. E somos, com certeza. DJ Davi, como está o coraçãozinho no dia dos namorados? Levando essa frase que você disse por último, tem que ser melhores amigos. Eu fui o melhor amigo, sou o melhor amigo da minha namorada há mais de dez anos, quase. Namoramos há quatro anos, mas somos amigos há mais de dez anos. E cada dia que passa, sou mais apaixonado por ela. Camila, eu te amo. Busca de amor. Aproveita pra pedir em casamento. Também vai ter música eletrônica no casamento. Vai ter música eletrônica no casamento? Grim, grim, grim. Vai ter música eletrônica? Olha que o foro não tá na edição assim, ó. Eu não, eu tô com o coração livre aí. Não, eu pergunto pra você, Rafael, como está seu coração? Meu coração... Viu, tá na lua, junto com a cabeça dele, filho. Ô, sempre um pouquinho de colesterol... Você pode dar um pausa? Atenção, a cena a seguir é forte. Cuidado. Deu uma ramela no seu olho, meu irmão. Direita ou esquerda? De esquerda. Cenas fortes. Fala aí que é cenas fortes. Cenas fortes. Gente, isso daí é uma lesma, não é horrível. Isso não pode passar a TV, velho. Parece um coró. Parece um coró, vocês não têm noção. Rapaz do céu, mano. Aí você já solta noites sem sono, né? Legal, não? Pra ligar todo mundo falando de namoro, daí vai na ramelona. Não, eu cortei, velho. Você virou com o... Olha o dedo, ó. Tá assim, ó, ó. Mas que engraçado. Vamos voltar? Vamos voltar. Vou voltar com você, então, né? Aham. Então, como vocês viram, por causa de algumas coisas assim, que eu tô solteiro até hoje. É simples, você vai dar um rolezão ali, ó. Você tá levando um Pikachu no olho verde. Normal. Eu estava vendo aqui do meu lado esquerdo, aqui, coisas que brilharam, me chamaram a atenção. Troféus. E tem gente que tá tão vestida que merece os três troféus juntos. Eu queria que chamasse ela aqui nessa passarela do programa Arte na TV. Ela que não anda, ela que está desfilando. Ultimamente, Diana Rodrigues. Olha, muito chique. Hoje eu tô feliz. Tá muito bonita. Eu tenho que estar sempre feliz, ó. Gosto. Tô especial hoje, dia dos namorados. Eu tinha que vir com uma roupa um pouco mais chique. Porque vocês sabem que na Pitbull tem roupas pra todas as ocasiões, né? Esse é um vestido chiquérrimo, que você arrasa. Dia dos namorados, assim, você vai deixar seu namorado. O que você acha, tio Vinícius? Se eu for vestido assim? Amanhã você já sai assim comigo e já comemora em grande estilo. Tá vendo? Mais um, não tá lá. Ponto e gol! Viu que chique? 2 a 0. E pra você sair assim, só passando lá na Petit Poit. Faça que nem eu. Passe lá na Petit Poit. E arrasa em qualquer lugar que você for. Atenção, você mulher que quer ter um toque de estilo, chegou uma super novidade pra você. É o toque de estilo do Arte na TV, com parceria com a Petit Poit. É muito fácil se inscrever. Manda um e-mail pra gente no toquedestilo.com E responda as três perguntinhas que vai ter pra você lá no Facebook do Arte na TV ou da Petit Poit. Mandou o e-mail? Muito fácil. Aí é só você torcer pra estar aqui com a gente no toque de estilo. Tchau! E o programa Arte na TV tá de volta, o programa mais bombado da sua semana, o programa mais bombado da sua casa. E tá de volta pra falar daquele momento. Então chama todo mundo da sua casa, chama primo, chama cunhado. Tem gente da sua família que é jogador de futebol? Chama também, chama todo mundo nesse clima de copa, porque é hora dele, DJ Davi na balada, na sua casa. Fala pessoal de casa, tudo bom com vocês? Bom, vamos lá. Ah, vamos, antes de vamos lá, programa diferente hoje aqui, não vai ter as três músicas. Por quê? Programas passados eu falei que eu ia estrear um quadro novo. Tem um quadro que chama... Quem é esse DJ? Bicho! Sentiu? Ele já terminou o Pokémon. Quem é esse DJ? Tinha Pokémon! Entendeu? Você pega a sua Pokédex e vai agendar quem é esse DJ. É o seguinte, ao longo de 40 programas, eu vou falar algumas coisas. DJ, falar as músicas dele. E esses primeiros programas significam o quê? São 40 DJs. De cima pra baixo, dá DJ Mag. Pra quem não sabe, DJ Mag é uma revista britânica onde elege os melhores DJs do mundo. Não só DJs, como casa noturna, restaurantes, bares, lá, pá, pá. E eu vou falar dos DJs. Então, vamos lá. Começando lá de baixo, esse DJ nasceu dia 14 de maio de 1996. DJ novo, ele é holandês e ele é conhecido como Animals. Sua paixão por música começou aos 4 anos, quando ele tocava violão. Mas começou a engrenar nessa onda de DJ aos 6 anos de idade. Tudo isso graças ao lendário Tiesto. Porque essa pessoa assistiu a um show do Tiesto nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Começou a tocar em festas de casamentos e paladins assim aos 11 anos de idade. Quando produziu o primeiro track dele. E assim foi. Depois, ele criou a música Animals. Que essa tá tocando. Que foi top 10 em mais de 10 países. O nome dele, na verdade, é Marcinx Garristas. Eu não sei falar, inventei, mas é isso mesmo. Conhecido como Martin Garrix. É outro, proprietário das músicas Animals. Entre a outra, também, chamada Wizard. A mais nova dele é a chamada Kramer, que é com o Dimitri Velhas e o Like Mike. 3, 2, 1, GO! E aí, essas músicas mais famosas deles que eu toquei. Foi a primeira com o Animals, que foi a que explodiu ele. A segunda, Wizard, que foi publicada este ano também. E a mais recente dele é essa, Tremor, que é com o Dimitri Velhas e o Like Mike. Então é isso aí. É o garoto prodígio da música eletrônica. Exatamente. Ele foi um dos garotos mais novos a ser contratado pela gravadora Spinning Records. Chamada Garoto Prodígio mesmo. Com apenas 18 anos, ocupa a posição número 40 dos melhores DJs do mundo. Então é com ele que eu começo esse quadro novo. DJ. E o nome dele é Martin Garrix. Baixa lá que vale muito a pena estar acompanhando pela dica do Davi. DJ muito bom. Vai estar lá no Facebook do Art na TV, vai estar lá as músicas mais famosas dele. Você baixa lá e está lá uma biografia um pouco detalhada mais dele. Martin Garrix no Art na TV. E agora aquele momento de chama o Martin Garrix também. Chama a tia, chama o vô, chama o cachorro, chama o papagaio. Empurra o colchão, empurra o sofá, empurra a cipaninha, empurra a mesa, empurra a TV, empurra o rafadinho. E vem dançar com a gente. Hashtag Momento Dança. E hoje é a dança da barreira. Tem um colinho de lado, assim, olha. Pode dar uma viradinha, olha. Saiu a bola. Voltou. Preparou? Pode ir na cara, pode ir na cara a bola, pode ir na cara. Ou pode ir embaixo, ou pode ir embaixo. Chutou de novo. Todo mundo igual o Papai Noel. Dança da barreira em casa. É a sensação única. Essa foi a dança da barreira. Obrigado a todos que participaram dela nesse momento em casa. Schlepte. Abenção. Eu estou abençoando. Tem uma oração aqui, olha. Eu parecia, eu me senti o Papa Francisco. Ele é tão rápido. Tão rápido. Filho, Vinícius. Barreira, obrigado, goleiro. Todo mundo aí. Eu não fui, meu. Eu não fui goleiro. Eu fui barreira. Barreira, não. Eu falei goleiro também. Essa é a dança da barreira. E antes de você, se tem sete metros, está de volta. Não saia daí. Mais uma pipoquinha aí. Dá vontade, né? Amor, vamos assistir esse filme aqui? Vamos. Você dorme. A gente assistiu o trailer na televisão, lá no comercial. Toda vez que a gente vai assistir, você dorme? Não durmo, não. Não durmo. Eu prometo que eu não durmo. Ah, mas todos vocês falam que não vai dormir. Não, mas desenho, você sabe que eu gosto de desenho. Você não vai dormir dessa vez? Eu não durmo, prometo. Prometo? Prometo. Vamos comprar o ingresso? Tá bom, então vamos. Eu quero dois ingressos para o reino escondido. Quanto fica? Ela não paga meia? Ela é baixinha. Não? Ó. Aqui. Ah, eu quero só ver. Muito obrigado, viu? Isso aí, Guedes. Almoço. Por favor. Vê uma pipoquinha doce para mim? Ah não, doce não, salgada, bom. Salgada? Tem a pequena que é 3, a média que é 4 e a grande 6. Eu quero a pequena mesmo. A pequena mesmo? É, a pequena mesmo. Tá bom? Obrigado. É que eu gosto da doce, mas deixe. Tá bom, você já escolheu o filme. A fila? Obrigada, amor. Obrigado. Obrigado. Eu quero o goleiro. Tá? Ah, tô animada pra assistir o filme. Mais na frente aí. Não tô com ele, mas. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Bom filme pra vocês, viu? Obrigada. Muito obrigado. Tão empolgado, amor. Ah, eu também. Tão empolgado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BRUANA MARQUEZINE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NEM NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Ó Seu Lo deu Ou Antes Eu nasci Не Tchou Fala galera do Artina TV, estamos em Sorocaba no Capitã, Capitã, depende de que região do mundo você é, Capitã, depende de onde você é, pronuncia assim, mas pra nós é Capitã. Capitã Bar aqui com o Fábio Goya, meu amigo de longa data, músico, um dos mais conhecidos aqui de Sorocaba região, Brasil, mundo, e tá lançando um projeto novo chamado Quatro Tempos. Goya, o que é o Quatro Tempos? Cara, Quatro Tempos é uma ideia que surgiu numa apresentação que a gente fez na casa uma vez, e que eu tive a oportunidade de chamar amigos de longa data pra tocar despretensiosamente, e acabou tornando que o projeto despretensioso virou um belo de um produto, e eu quis explorar esse produto. É, eu já escutei, vocês já fizeram dois tempos aqui, três na verdade, né? O tempo da cerveja é entre um e outro. É constante, é constante. Não pode faltar o tempo da cerveja. Na verdade é assim, quatro tempos, porque nós temos um tempo pro jazz, um tempo pro blues, um tempo para o so e funk, e um tempo para a cerveja. E aí Cara, eu escutei Beatles em Jazz aqui. Foi algo Michael Jackson, algo, tipo, absurdo, assim. O que vocês estão englobando nesse projeto aí, daquelas bandas que a galera costuma escutar, que não é Jazz, Blues, Sofans? Então, a ideia é pegar, na verdade, essas músicas que são conhecidas pelo público e dar uma roupagem de Jazz, Blues. E a gente nunca vai tocar da mesma maneira as músicas, porque nós não ensaiamos, nós não tocamos nada. São amigos que são músicas excelentes e essa rapaziada aí, eu só dou o toque de bola inicial, assim. Ele chuta uma bola pro corpo, uma cor de classe. Então, a ideia é pegar, não transformar a música, nem que seja só instrumental, ou então um Jazz, que o pessoal fala, a puta, Jazz eu não gosto, Jazz é um pouco elitista. A gente pegar sons e transformar nesse estilo e tocar da nossa maneira. Então, é uma identidade que a banda tem. Esse projeto consiste nisso daí, da gente trazer o público pra conhecer a casa, que é excelente, é um belo de uma casa. E vale a pena conhecer. E sai, a música, pelo que eu senti aqui, sai na vibe do momento, assim, né? Cada um vai, ela tem uma, se imagina uma árvore, que ela tem a raiz e o tronco da música. E os galhos, as flores são o que cada instrumentista vai levando na hora, assim. Cara, você matou a pau. É um piano, é um baixo, é uma batera, é uma guitarra. Hoje nós estamos com dois convidados especiais, que é na gaita, tal de horto romano, que é da trinca de reis, e tal Dom de Carvalho, no saxofone. E é assim mesmo, é exatamente a raiz. Cada um, na hora do improviso, cada um vai pra um caminho, vai pra uma estrada, e a gente vai tentando ir atrás, seguir, seguir. É, por isso que nunca é a mesma versão. O lado começa pra um lado, o Goya pega a guitarra, vai, acompanha, e do nada volta pra gaita, ele vai pra outro. É algo espetacular, cara. Algo que só músicos capacitados possam, podem fazer, né? Isso é óbvio. Muito obrigado. Eu deixo aqui o convite, a cor da nossa página no Facebook, 4 Tempos. É um projeto que nós estaremos desenvolvendo aqui, no Capitão, ou Capitão, ou... Depende da região do seu mundo, onde você está vendo agora. Eu sou do General Carneiro, então é Capitão. E estou na primeira quarta-feira do mês. Então é uma data que as pessoas conseguem se programar. A gente começa num horário que é acessível, das nove às meia-noite, nove e meia, meia-noite e meia. Não é tão tarde que você é meio de semana. É uma bela proposta, porque a casa é excelente, oferece... São produtos diferenciados, o atendimento é diferenciado. E esse projeto é diferenciado. Venha conferir. Então, faz igual o Goia, venha conferir. Facebook lá é 4, no número mesmo, 4 Tempos, tudo junto. Você já acha, lá é a primeira fanpage que vai aparecer lá. Facebook.com.br Arte na TV ou no Arte na TV.com. Vai ter o link lá pra você curtir o 4 Tempos. E rever a matéria no YouTube, já que você estiver vendo na TV Com ou na TVV. E quem quiser ver o Goia por aí? Minha página pessoal é Fábio Goia, no Facebook. E eu trabalho em algumas casas e faço vários trabalhos também particulares. É só me chamar. Quer deixar um recado, Paulo? Deixo o recado, curtam o Arte na TV. Essa rapaziada é pesada. Tamo junto, Goia. Um beijo pra você que tá em casa. Volte com você, senhor Rafael Negro, que está atrás da câmera aqui no momento, filmando no celular. É a segunda câmera. Mas ele tá no estúdio agora também. Roda aí! E aí Se inscreva. 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 no canal. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.